Momento Oral Únique. Rua Rui Barbosa, 700, Centro, 3394-2028. Começamos aqui na Oral Únique de Matão para falar um pouco sobre o que ela presta de serviços e qual é a estrutura dela. E para falar sobre isso, estou aqui com o Dr. João, que é o diretor clínico da Oral Únique. Doutor, apresenta então o que é a Oral Únique e quais são os diferenciais que ela oferece. Primeiro prazer receber vocês aqui. A Oral Únique é muito importante a gente falar sobre isso. Nós somos uma clínica odontológica premium. O que é isso? A gente veio com esse propósito de fazer algo diferente para as pessoas se sentirem bem aqui dentro. O paciente tem muitos traumas, o paciente tem muitos medos e isso a gente não quer que isso aconteça aqui. Então nós temos uma estrutura totalmente diferenciada para acolher esse paciente e fazer todo o tratamento de uma forma mais tranquila. Então a Oral Únique é isso, acolhimento, humanização e estrutura. Fala então um pouco dessa estrutura e os diferenciais de cada uma delas. Perfeito. A Oral Únique como diferencial, ela tem todo um conceito humanizado. Então basicamente todos aqui dentro acolhem o paciente da melhor forma possível para ele se sentir bem dentro de uma clínica odontológica. Só que não é só uma clínica odontológica comum. Nós temos um centro cirúrgico hospitalar, que é um dos nossos diferenciais, para o paciente poder ter uma cirurgia mais tranquila, para ele poder passar por todo o processo de uma forma mais segura e ele se sentir seguro. Isso é muito importante. Então a cirurgia dentro do centro cirúrgico é totalmente indolor. Nós temos paramentação hospitalar aqui dentro, despilador cardíaco, bomba de oxigênio e toda a cirurgia é monitorada. Então esse é um dos nossos diferenciais. Além disso, aqui na Oral Únique a gente também pode fazer a sedação Únique. O que seria isso? Para aquela pessoa que tem muito medo, muita ansiedade, a gente consegue fazer através de uma sedação consciente, uma cirurgia onde o paciente faz todo o processo dormindo e depois ele nem lembra de nada. Então é muito mais tranquilo. Além disso, falando dos diferenciais, a Oral Únique ela conta com o conceito all in one. O que seria isso? Tudo em um só lugar. Dentro da Oral Únique os pacientes encontram isso. Então é tudo feito aqui dentro. Desde a panorâmica, o exame panorâmico sem custo na primeira consulta e todas as outras especialidades com os especialistas. Bem, apresentamos o que é a Oral Únique e os seus diferenciais. No próximo programa vamos abordar o tema implantes dentares. É isso, doutor? É isso mesmo, Luiz. Para você que se interessou e quer saber mais sobre a Oral Únique, ligue no número 3394-2028 para agendar sua avaliação. O endereço é na Rua Rui Barbosa, número 700. Espero vocês! Obrigado! Obrigado! Obrigado.